Música A Receita Estadual realizou nesta quarta-feira blitzes simultâneas em Porto Alegre, Canoas, Lajeado, Passo Fundo e Uruguaiana para flagrar motoristas inadimplentes com o IPVA. A EPTC colaborou com a operação na capital, onde mais de 80 mil veículos estão com o tributo atrasado. O valor a ser buscado é de aproximadamente 60 milhões de reais e um banco de dados aponta os motoristas que precisam ser parados pela fiscalização. Em todo o estado, o número ultrapassa 570 mil automóveis, o que representa quase 16% do total. A multa para quem não cumpriu a obrigação pode chegar a 20% do imposto, afora outros transtornos para o proprietário do veículo. A gente está orientando já há bastante tempo os contribuintes do estado para que paguem seu IPVA em dia, então a gente está com a inadimplência ainda em torno de 12% no estado todo, para que eles paguem o veículo para que justamente não parem nessa blitz que a gente está fazendo hoje. E sendo parado, ele vai ter o veículo recolhido, ele vai ter que pagar essas custas de recolhimento, além do próprio IPVA, licenciamento e multa. A gente está começando esse mês, a blitz começando essa semana e vai continuar até próximo ao final do ano para que a gente baixe a inadimplência para valores compatíveis lá em torno de 3% para o estado todo. Nós viemos até Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, para conhecer a escola Donis dos Santos. Eles estão concorrendo a um prêmio de 30 mil reais. Por que? Você descobre conosco a partir de agora. Uma câmera e uma ideia e o monitor da escola, Márcio, quer incentivar os alunos a fazer um documentário. Partido. Ele está no estúdio com fome, vai botar a imagem e vai botar o áudio. Aí ele começa a mexer no programa assim, ela encaixa, sincroniza, então consegue gravar o áudio. Jornalista e cineasta, assim que encontrou um edital que busca soluções inovadoras em educação, inscreveu o projeto, produzindo o primeiro documentário. Falei com a equipe diretiva e elas me apoiaram de inscrever o projeto. E por felicidade, fomos pré-selecionados entre os 20 projetos do Brasil. Ainda vamos definindo se vai ser um curto ou um longa metade. A gente vai depender do dinamismo da oficina e do grupo que está participando. Que vai ser de todos os princípios do documentário, né? Linguagem, fotografia, captação de som. Na primeira explicação, olhos atentos ao professor e a vontade de participar cresceu. Quem se interessou para aprender sobre o projeto com o professor? Isso é bem legal, né? A gente vai aprender bastante coisa, vai ver as imagens, tudo, vai aprender como fazer vídeo, bastante coisa legal. Eu estava falando até com o professor de fazer meu canal e seria muito legal para mim aprender desses negócios. Várias coisas me interessou. É bom ajudar a escola, ajudar os alunos também. Isso me interessa muito. São os dois viés. Eu almejo, mas eu tenho que saber como é que eu posso ajudar para que esses objetivos, essas metas sejam alcançadas. Os alunos vão ter uma ideia pela atenção deles, acredito que vão aproveitar muito e daqui a pouco a gente vai descobrir vários talentos aqui que por falta de oportunidade, que é o nosso outro grande problema da sociedade, não poderiam exercer futuramente essas funções. O curso teria duração de seis meses. As turmas, formadas no contraturno escolar. Quem demonstrar interesse e se comprometer, sai a campo para as gravações. O tema principal é a evasão escolar. Se eles ganharem o prêmio, o investimento será em ferramentas para o trabalho. Para isso, é preciso votar no projeto. A ideia é envolver os alunos, os funcionários, a comunidade como um todo. É isso, né, Mário? Isso é envolver todo mundo nesse projeto para falar bem da educação da escola. Exatamente. Contamos com o apoio de todo mundo para essa votação, que é pública. Estamos mobilizados e solicitando a ajuda de todos que ajudarem a nossa escola e a comunidade em geral. Acesse o site para ajudar a escola a melhorar no ensino, educação e aprendizado. Acesse aqui o link abaixo e vamos lá. Tamo junto. A votação é até esta sexta-feira. O resultado deve ser divulgado no dia 18 de julho. A quinta-feira tem tempo parcialmente nublado na maioria das regiões gaúchas. Em algumas áreas, no entanto, é forte a instabilidade, o que significa pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Os termômetros vão de 14 a 23 graus em Erechim. Em Santana do Livramento, uma oscilação menor entre 19 e 27, mas com alternância de chuva, alguns raios e sol. A perspectiva é que o clima continue instável amanhã. As exportações de carne bovina para a China estão plenamente liberadas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A médio prazo, a medida pode beneficiar os produtores do Rio Grande do Sul. O mercado do país de maior população do planeta ficou com acesso restrito para os pecuaristas brasileiros no começo do mês, após um caso do mal da vaca louca ter sido registrado em Mato Grosso. O governo federal confirmou que continuará negociando com as autoridades chinesas um novo protocolo sobre questões como as exigências sanitárias. A exportação de boi vivo movimenta a zona sul do estado. Entre 9 e 10 mil animais embarcaram nesta semana no navio Polares rumo à Turquia. Os animais estavam de quarentena em estabelecimentos pré-embarque no município de Cristal. A viagem para a Turquia deve durar 22 dias. O país é o principal comprador de gado vivo do Rio Grande do Sul, responsável por 95,5% das exportações em 2018. Foram 168.800 cabeças. No ano anterior, 85.600. Além da Turquia, Jordânia e Egito também compraram gado vivo e outros mercados estão se abrindo. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural é responsável pela fiscalização sanitária dos animais desde a propriedade, período de quarentena até o momento do embarque. O animal sai da propriedade com acompanhamento e a chancela da Secretaria da Agricultura, ele passa pela EPE e nós o entregamos com a guia no porto. Livre de qualquer problema sanitário contido no protocolo exigido por aquele país. Tem sido assim a salvação da lavoura da pecuária. A exportação de gado em pé é de suma importância para o nosso estado. Está crescendo essa exportação e a Secretaria da Agricultura está acompanhando de perto toda essa tramitação. Esses dias recebemos e levamos equipes da agricultura, equipes técnicas para acompanhar toda essa tramitação. Claro que para a Secretaria da Agricultura a gente está fazendo esse acompanhamento técnico e fiscalizando. Fiscalizando esse barque do gado em pé e também, claro, fomentando a nossa economia. Legenda Adriana Zanotto